Mais de 300 mil jovens prestam um tipo de serviço Mas o número de crianças e adolescentes aliciados pelo crime só aumentam São depoimentos dos chamados soldados no tráfico Esse é o gingado da levada gangsta chegando pra atropelar Recarne ouço o terror da batifaria Vai cheque no rebola, boom boom baby Na frieza da elfa carregado esse esqueleto treme Real, fazemos som pra bandido e maloqueiro ouvir E assim seus dedos de merda fabricados não gostam de mim E agora o seu terror vem de preto e modificando o cenário Na levada o mapa impressionante O impacto veio de forma clara, óbvio, foi se visibilizar Você não desce até o chão, escutando minha rima Fazer se é político, os governantes, os defensores, hein Alto e bom som, morte aos opressores Disco o veneno no squash, DJ, vou contar Um, dois, três, solteiro, um se é a favela E o eco das PT também O chão ferda, carro, a gente fica revestida, chega a milhão Incorporada no cabuloso e a maldosa sua intenção Vista seu colhente, cuidado ao pisar no chão Já faz o tambor das intenção, o gigano manipulando o dom É um massacre, a hora do pesadelo eu quero ver O dinossauro te encurralou e vai pisar em você O ódio atrai o ódio, a maldade atrai maldade Só o óbvio, viveu, óleo, frieza e crueldade E a cartilha, atriz, a traga de ela, passe surpresa Gargantilha do pescoço do cavalo, do diabo, essa doutrina Sistemática e calculista, os exterminadores são o governamental Roleta, maquiarreia, atriz, centro intelectual Os sinais, analógico à era, modernista, socialista O carmo de destruição com o cheiro de carmo de piscina Malfória, essência, escravidão tecnológica Assista a imagem do público em sua 4K, rova Retiro no zoológico, expositivo, capitalista Invejo com o cortejo, puta, mais nova pandemia Não tem como dar pausa pra federação ter racial Com o descomunal, nas mortes na área marginal Puxa uma bola, duas trajetas, se frente ao fogo do inferno Queimando mutis, independente ali, alba, mimicuzi Marionete, articulado, caparão de X da manta Manipulou sua arma através de cordinhas da comanda Olha em poder, parioneta, faca no cano e uma escopeta O que mais mata é tinta e o seu nome é caneta Papel de um prato, assassinados, encomendados Quem é pobre vai sofrer, empresários vão crescer Ei, soldado ambicioso Tudo que se lança ao mundo tem a certeza que vem troco Ei, chefe dessa nação O que é seu instaguardado, aqui menos será cobrado Ei, soldado ambicioso Tudo que se lança ao mundo tem a certeza que vem troco Ei, chefe dessa nação O que é seu instaguardado, aqui menos será cobrado Eu não confio em ninguém, nem na minha própria sombra Hoje sigo essa rotina, os beats é minha vida Um salve pros mano que tão fechado comigo Nessa sintonia, calibrado de rio Eu disqueio o biofa 041 Bebe pesado, tá tudo preparado Jovens que exibem com orgulho Fuzes exclusivos de forças armadas Ei, soldado ambicioso Tudo que se lança ao mundo tem a certeza que vem troco Ei, chefe dessa nação O que é seu instaguardado, aqui menos será cobrado Ei, soldado ambicioso Tudo que se lança ao mundo tem a certeza que vem troco Ei, chefe dessa nação O que é seu instaguardado, aqui menos será cobrado